Olá assinante do canal 14, estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral. E tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a supervisão da jornalista Eliane Rodrigues. José Augusto, quem são nossas convidadas? Apresenta, pode ser? Pois é, é sempre bom quando a gente tem aqui no programa para enriquecer o nosso programa e para levar para o nosso telespectador um pouco de poesia, um pouco de literatura e aí o programa, através da produção, traz duas renomadas escritoras, que é a Lili Araújo e a presidente da ULA, que é a Natalina Fernandes. É uma honra tê-la no programa, viu, Lili Araújo? A honra é nossa, muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de estar em tão boa companhia, abrindo sempre essas portas para a gente, que é o que a Natalina faz. Da mesma forma, presidente, é uma honra para o Canal 14, o programa Visão Ter, a presidente de uma instituição tão importante quanto a Anápolis tem. Muito obrigada, a honra é toda nossa e muito obrigada mesmo pela oportunidade de a gente estar sempre aqui divulgando os nossos escritores e as nossas obras. O interessante é que, quando a gente fala de uma literatura, quando a gente fala de uma cultura, quando a gente fala de uma poesia, são desafios que a gente tem que quebrar perante o nosso público jovem, perante o nosso público adulto, o idoso, é por aí, Lili? Olha, se existe uma coisa que tem, é barreira a ser quebrada, né? Desde o momento que a pessoa se descobre escritor e ela precisa tirar aquela dúvida se é mesmo ou não, quando ela começa a ter suas obras lidas, principalmente publicadas, é um caminho bem árduo. E a gente vai procurando modos para quebrar essas barreiras com apoios, com grupos, por exemplo, no meu caso, um grupo que fez com que eu me visse mesmo, me entendesse como escritora, foi a ULA, aqui em Anápolis, que é essa entidade que abraça todos os escritores, artistas, e faz com que isso flua desse modo espontâneo mesmo de amor, que é o que a ULA faz, né? Eu falo na pessoa da Latalina, que é quem está em casa sempre ali encabeçando tudo. E aí a gente vai aprendendo a romper essas barreiras e chegar lá. Eu poderia dizer, o telespectador sabe disso, que a Latalina, como presidente, ela é uma heroína. Com certeza. Porque ela tenta aglutinar aquele desconhecido escritor, escritora, e de repente mostra a sua obra para o público de uma forma geral. Não é por aí, Latalina? É isso mesmo. E eu digo que isso é só a nossa obrigação, essa é a nossa missão, a nossa tarefa. Então, a ULA tem esse propósito de publicar novos escritores, de auxiliar, inclusive orientando quantas publicações, quando a pessoa não sabe o que fazer, está com alguns escritos guardados, quer uma opinião. Então, é lá na ULA que eu considero uma escola literária, né? Que reza lá no nosso estatuto. A nossa missão é auxiliar, é ajudar, principalmente o novo escritor e difundir os outros autores e suas obras. O que é necessário para que o escritor faça, para que ele possa fazer parte da ULA? Então, nós temos a ULA, União Literária Napolini, como ela cresceu muito, né? Muitos escritores, então não cresceu só em número de escritores, mas também em importância das obras desses escritores. Nós fundamos também uma academia, a ANALI, Academia Anapolina de Letras. E tem uma diferença, a ULA vai fazer 22 anos agora, a ANALI 10, mas chamam a ULA de mãe da ANALI, né? Sendo que uma academia, na lógica, ela tem que ser mais importante, né? Do que uma organização literária, tipo a ULA. Mas, para participar da ULA, a pessoa não precisa ter um livro. Muita gente pensa assim, ah, eu queria, mas eu não tenho livro. Não precisa. Você precisa só gostar de poesia, escrever, ter publicado num jornalzinho, até da escola. Se não publicou ainda, a gente publica no jornal da ULA, né? Para estar tudo certinho ali, de acordo com o estatuto. E você vai participando de antologias que nós mesmos fazemos lá na ULA, porque eu faço questão de jogar aquele escritor que acabou de entrar, para ele ter uma publicação, né? E é só nos procurar lá na ULA. Nós estamos de portas abertas para receber aquele que quer ser um escritor, que está na dúvida. Agora, a academia já é diferente, né? Que a academia, para começar, tem eleições, a pessoa precisa ter livros, assim, livros mais importantes, né? Não é em número, né? Às vezes ele tem dez livros, mas os livros não são, assim, tão interessantes. Um ou dois livros já é uma porta para ele entrar na academia, se for um livro que tenha importância para a cidade. Então, é isso. Aí, se falece uma pessoa, igual agora faleceu o João Asmar, né? Recentemente. Saiu o edital para a cadeira do João Asmar. Depois que houve lá o panegírico, tudo como nós temos que fazer, agora já está até no jornal. Trinta dias para inscrição. E é como uma campanha, pede voto, né? A pessoa quer um voto, ele liga para um acadêmico, manda os trabalhos que ele tem, né? E aí, ele concorre a uma cadeira. Quer dizer que a ULA, ela agrega os escritores notáveis, seria isso? A NALI, né? Aliás, a NALI é. Isso. Isso. Aqueles que se destacam. Aqueles que se destacam. E, geralmente, eles saem ali da ULA mesmo, sabe? A gente vai observando aquele escritor que ganhou um prêmio, né? Que nós temos muito. Lá estava na ULA, ganhou o prêmio na ULA de Carvalhos e outros prêmios aí em outras academias, concursos. E vai escrevendo mais. A gente vê que a pessoa está crescendo. Ele é um candidato forte para a NALI, Academia Napolina de Letras. E como que vai ser a escolha? Vai ser através disso? A escolha é através de voto. Voto secreto pelos acadêmicos. Tem o dia certo de votar ou vota durante o mês? Tem o dia certo de votar, de tal hora a tal hora. A hora de abrir a urnazinha lá, né? Para ver quem ganhou. Naquele mesmo dia, o vencedor é comunicado. Tudo certinho. O mais idoso leva alguma vantagem do mais jovem, né? Se houve um empate, o idoso ganha. A Lilia Araújo, que é escritora, é de uma escola literária, não é, Lilia? Eu sou da escola literária da ULA. E eu acho que o que é maravilhoso é que tanto a NALI quanto a ULA, eles estão localizados no mesmo prédio, funcionam lá no mesmo prédio. E elas abrem uma oportunidade maior, porque ela vai agregar tanto aquele que não tem nem textos publicados, quanto os que já estão consolidados e agora vão concorrer a uma cadeira. Então, abre oportunidade para N possibilidades. Basta você ser artista, você ter isso no coração para você chegar lá. Tem uns cafezinhos lá maravilhosos, que isso? Tem um cafezinho, né, Natalina? Isso. Que acontece mensalmente. Café da ULA, pão de queijo, poesia, música, contos, contação para criança. Maravilhoso lá. Como a Lili falou aqui, desculpa, a Lili falou da sede da ULA. É sede própria ou é alugada? É sede própria. Que maravilha. Foi construída com verbo federal, faço questão de falar. Que maravilha. Aconteceu, Giseu Augusto, parece que aconteceu a quarta-feira literária, não foi isso? Isso. Foi realizado, foi lá na ULA mesmo? Como foi? Então, infelizmente não foi assim na ULA. Teve só uma gravação na ULA, foi num estúdio alugado, porque quando foi feito o projeto pela Lei Aldir Blanc, estava na pandemia. Então, quando foi colocado lá, que seria online, não poderia depois mudar, né? Algumas coisas a gente poderia ter feito ao vivo, mas não deu, né, presencial. Mas foi bem interessante, foi diferente para nós, né? Fizemos tudo gravado, fizemos o sarau Marieta Jaime, por exemplo, ele foi gravado no café da neta da Marieta Jaime, depois ele foi passado, né? Então, foi assim, foi muito bom, porque a gente sabe que está lá no YouTube, vai alcançar, né, muitas pessoas podem ver ainda, enquanto que um presencial foi, não foi, acabou, né? Eu achei, assim, bem interessante. A quarta-feira, nós pudemos contar com uma verba, né, da Lei Aldir Blanc, que trouxemos escritores famosos, como o marido dela, que é André Kondo, que tem mais de 400 prêmios premiadíssimos. É! E cadê esse cadão para a gente conversar com ele? A gente deixou ele em casa hoje, para descansar um pouco. Ele é de São Paulo? Ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. Nós estamos aqui exclusivamente, viemos para essa feira, né, e viemos também para o lançamento que ia acontecer das Alcoviteiras e para o lançamento da Natalina, que eu acho que a gente vai falar, esse que vai acontecer agora, sexta-feira. Então, as Alcoviteiras aí, é isso? Deixa eu mostrar, mostra, por favor, para... É isso. São as Alcoviteiras, é isso? Alcoviteiras, a força feminina em versos, que é uma defesa da mulher, sabe? Nós estamos querendo, assim, ressignificar esse nome, Alcoviteiras, que a mulher vem sofrendo ao longo dos tempos, né, com esses apelidos de bruxa, de Alcoviteira. A gente quase não vai falar um Alcoviteiro, já ouviu? É Alcoviteira, a mulher que fala demais, né? É pejorativo. É pejorativo e faz fofoca e tanta coisa. Mas aqui, agora, é um leva e traz de vivências poéticas. É uma reescrita dessa palavra, né? Então, está muito interessante. E somos quatro, né? Lili Araújo, aqui presente, a professora Edna Eloy, Simone Ataíde e Natalina, aqui presente. E esse outro aqui? Fala aí esse outro aqui, como é que é? Esse aqui, esse aqui, o lançamento aconteceu no dia 26, o presencial, né? E também foi, graças ao apoio da Lei Aldir Blanc, e ele também já foi apresentado durante a quarta flana. Quem não assistiu, é só procurar a quarta flana lá no YouTube que vai achar, né? Toda feira lá as contações, os autores, as palestras. E a gente também falando Alcoviteiras, depois ele aconteceu presencial. E esse aqui é o da Natalina, solo. O que que acontece? Eu e meu marido, nós temos uma editora em São Paulo, né? A dele chama Telo Caso. E eu comecei agora com a editora Alcaçuz, que é o meu público-alvo, é o feminino. Então, a Natalina nos deu a honra de mandar esse material inédito dela. Ela estreia como mini-contista. Interessante que eu peguei esse livro aqui, ó. Cenas do cotidiano. Isso. Mini-contos. Mini-contos. Aleatoriamente, eu abri aqui página 15. Eu não sei fazer isso, mas vou tentar fazer, tá? Tá aqui a outra metade. Eu não o amava, e ele sabia. Sempre fui sincera. Foi aquela velha história de que o amor viria com a convivência. Os dias passaram, meses, anos, só decepção. Depois daquele tapa no rosto, fiquei dividida. Metade de mim já não o amava. A outra metade o desprezaria para sempre. Brincou, hein? Forte, né? Que coisa, forte. Por que que o Estado tem um hábito de leitura, né? Ou tá mudando isso, presidente? Tá mudando. Graças aos professores que vêm fazendo um trabalho muito bom nas escolas, nós já temos os leitores mirins. Eu já tenho observado que um... Leitores mirins? É. Com 12, 10 anos, 13, eles estão lendo mais do que os pais. Então, isso é devido a esse trabalho, né? Deixando de lado. Deixando de lado um pouquinho o celular. Deixando de lado um pouquinho o celular. Ótimo. É uma... O que é? Uma sementinha. Uma sementinha. E vai nascer, vai abrir, né? Mostra tudo. Eu não conheço ninguém que fale que hoje é escritor que não tenha como referência algum professor que lança essa sementinha enquanto infância. Ele, como criança, fazendo uma redação, uma produção de texto. E aí, aquela semente, ele germina. A maioria, todos que eu já ouvi falar. Ah, eu comecei com 12, com 14, com menos ainda e já desenhava e hoje é um ilustrador e está ligado à literatura. Gente, hoje o nosso tempo está meio escasso aqui. Eu não queria ir, mas eu vou deixar a Natalina fazer as suas considerações finais. O que é a vontade? Então, eu quero aproveitar para convidar todos para o lançamento desse livro, Cenas do Cotidiano, que tem, assim, ele leu uma, mas tem muitos minicontos interessantes. Foi escrito na pandemia, quando a gente não estava saindo muito, né? Então, eu ali cuidando de plantas, dos meus animais. Eu fui retratando essas cenas do dia a dia, né? Que está na vida de quase todo mundo. Muitas pessoas vão se ver aqui em algumas cenas descritas aqui. E agradeço imensamente a oportunidade de a gente estar aqui, né? Divulgando as nossas poesias, os nossos livros, as nossas obras. Muito obrigada mesmo. A gente vai abrir até um espaço aqui, né? O José, eu vou para a Ula. Toda vez que você, Natalina, vocês quiserem divulgar alguma coisa. Muito obrigada. É só nos ligar, né? Que a gente vai estar aberto para vocês divulgarem o seu trabalho. O trabalho da Ula. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Esse trabalho. Quais as suas interações finais, tranquilamente? Eu estou muito feliz, né? Aqui é a minha terra. No momento, eu estou morando em São Paulo. Também fui atraída para lá pela literatura, né? Que foi nesse meio literário que eu achei meu marido. A gente se encontrou e nós unimos forças agora e continuamos nesse caminho que realmente é tudo para a gente. E estar aqui de volta para a participação, tanto do lançamento da Alcoviteiras, quanto da feira, e trazendo ainda como publicadores da nossa mãe zona da literatura, é uma alegria sem fim. Quero agradecer a todos, vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, que têm esse desejo artístico. Não deixem de procurar a Ula, que é essa família maravilhosa. Eu posso te garantir ali que eu nunca vou para São Paulo. Em nome do nosso diretor Fernando Dutra. Agradeço a sua presença aqui no Canal 14 e a você, assinante da NET. Até a próxima. Tchau.